Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Gustavo Gastão Gorgosinho Cardoso, diretor-geral da Arçai, convidando esta comissão para participar do processo de consulta pública no 18 de 2017. Oficio do Sr. Ricardo Mascaren Lopes Cansadini, diretor de articulação e relações sonais da Telefonia Brasil S.A. na qualidade de incorporador da VIV S.A. Encambiando informações sobre o estado de medidas avançadas pelo plano de melhorias entre as operadoras desta comissão. Oficio do Sr. Gilson Carvalho de Queiroz, diretor da Operação Norte da Copaz, prestando informações relativas aos requerimentos nº 7883, 787, 787, 2017, do Sr. Gustavo Gastão Gorgosinho Cardoso, diretor-geral da Arçai, meia-geral e prestando informações relativas ao requerimento nº 8.997, 2017. Oficio do Sr. Juarez Pinheiro Coelho Júnior, pretendente do estado de operação do empreendedor de Correio Telegre de Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer, são proposições sujeitas de apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.030, 2016, primeiro turmo, determina a apreciação por açougue do supermercado das informações sobre seus produtos e respectivos fornecedores. Autor, deputado Leoportela. Relator, Filipe Tchê. Passa a presidência do deputado João Leite. Ah, não precisa? Tá bom. Não, já que não é preciso, eu vou ler o meu próprio, como relator e presidente. Como relator, posso fazer a leitura, segundo a mesa, está me informando. De autoria do deputado Leoportela, o projeto de lei que determina a fixação pelos açougue do supermercado e informações sobre seus produtos e respectivos fornecedores. A matéria foi distribuída da Comissão de Justiça e Comissão de Defesa do Consumidor do Código do Índio e a Comissão de Desenvolvimento do Econômico. A Comissão de Justiça, em análise preliminar, concluiu pela justiça da comissão da legalidade da proposição na forma original. Agora vem o projeto dessa comissão para receber o artigo combinado com o artigo 102, 4 do Regimento Interno. Fundamentação. Proposição em exame. O objetivo é determinar que os açougue do supermercado e comerciantes de carne em geral, situados no Estado, fiquem obrigados a expor em local visível aos consumidores o nome do telefone, o endereço e o número de inspeção de frigoríficos fornecedores de produtos pós-aventos ou pena de se sujeitar a prender a prevista Lei Federal nº 8.078, de 1990, do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da emirada apreensão de produtos. Segundo o autor, a proposição da definibilidade de diminuir a inserção no mercado de carne para dentro de abatedores e frigoríficos clandestinos e distribuir produtos impróprios para o consumo. Em desobjeto de maior concretura, direito de informação garantido aos consumidores. A Comissão de Constituição e Justiça exaltou que haver a ópice da tramitação e a proporção quanto aos PECs constitucionais, diz que o projeto em questão disciplina o tema afeto da comunização e o consumo, matéria e competência concorrente entre Estado, Distrito Federal e União. Considerou que a faculdade dos Estados por minorizar normas gerais da União estabelecendo condições para a sua aplicação de tantas normas compatíveis com a norma geral. Entretanto, entendemos que a proposição de análise fere o princípio da livre iniciativa na medida em que impõe aos comerciantes de carne geral situados no Estado a obrigação de desarrozoada que não se justifique diante do comando do próprio Código de Defesa do Consumidor, que já garante o direito da informação ao consumidor que irá exercê-lo, caso seja de seu interesse. Demais, a fiscalização da comunização de carne já cumpre o papel de diminuir a inserção no mercado de produtos impróprios para o consumo. Emílio-Geral de Estúdio Mineiro IMA é o responsável pela inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, de que trata da Federal 7.889, de 23 de 99,89. Compete ao IMA a inspeção e a fiscalização de todos os estabelecimentos que processam ou manipulam esses alimentos. Os produtos são fiscalizados por fiscais da pecuária por meia veterinária, que inspecionam as indústrias de carne, pescado, leve, ovo e mel e seus derivados. Também os estados do serviço de inspeção do IMA fazem parte sempre da inspeção de produtos de origem animal, CISB, plantado pelo Ministério da Agricultura. Além disso, por meio da poraria, em 1.319, de julho de 2003, o IMA implementou o sistema estadual de inspeção de Minas Gerais, CISB, que consiste no reconhecimento da equivalência do serviço de inspeção municipal, sim, ao serviço de inspeção estadual, SAI. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto da Lei nº 3.320, de 2016. Está em discussão, em parecer, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordam com o parecer, permanecem como estão. Aprovado por unanimidade o parecer deste relator. Requerimento nº 8.457, de turno 1, requer que seja encaminhada com a paz, pedido de providência para a implantação de um posto de atendimento aos consumidores no distrito de Flor de Minas, em Guriatã. Deputado Elismar Prado. Em votação, requerimento. Aprovado o requerimento. Terceira fase. Passa a terceira fase da ordem do DIC, que compreende o recebimento de discussão e a votação da produção da comissão. Sobre a mesa, requerimento do sargento Rodrigues, defesa do consumidor e do consumidor, seja convocado a audiência pública para debater e propor soluções para o grave problema relacionado à incidência do ICMS sobre a totalidade dos encargos cobrados nas fontes de energia elétrica, para tanto, considerando a sua ausência na audiência pública realizada dia 4.3, opa, esse requerimento que eu tenho que assinar, porque eu ainda tinha meu nome nele aqui, que eu vou retirar. Eu e o sargento que fizemos essa reunião. O que é essa assinatura aqui? Essa é do sargento. Ah, bom. Não, mas eu vou ter que sair. É, é... Infelizmente, a comissão... A comissão está... Ah, ô sargento, ô Júlio, ô Júlio. Nós retiramos aqui, ó. Não, eu vou pedir uma informação. Não, é, eu vou pedir... Tem um aqui mais, Beba, aqui. Despeça do consumidor e consumidor. O deputado que... Fica retirado o requerimento do deputado sargento Rodrigues para um momento oportuno. Despeça do consumidor, seja encaminhada para o Poder Geral do Estado, pedindo informação sobre os critérios utilizados para protesto das dívidas dos contribuintes no que tange aos tributos estaduais e sobre os títulos e o montante que tem sido protestado. Autoria, deputado Felipe Tietê e deputado Antônio Carlos Arantes. Passa a presidência ao deputado João Leite. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que a prova permaneça como se conta, está aprovada. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte, deputado Felipe Tietê. Agradeço ao grande deputado, guerreiro, deputado João Leite, esse grande e é grande guerreiro e grande de tamanho também. Eu gostaria de... De providências ao... Um pedido de providência aqui, que é um requerimento do... Operou o deputado Sargento Rodrigues. Camilo, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado, subscreve, por senso, em termos de 103, mentira, seja de caminhar para a Avenida Municipal de Sabará, um pedido de providência para a fiscalização e execução do contrato de concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo e Igual de Passageiros, firmado com a empresa de ação, a nossa senhora da concessão Viscol, tendo em vista as reclamações dos usuários quanto ao novo cumprimento de horários e no observância do limite de passageiros suficientes de linha e tarifas desorbitantes. Se diz, por exemplo, que por deslocamento do bairro Ademolande e Praça de Esporta, a aproximada de 2 km de distância, o passageiro paga 4,20, ativo de tarifas do serviço público. Assim, considerando que o transporte público deve ser ofrecido com qualidade e de maneira que garanta a segurança dos usuários, com o apoio dos... Paras da aprovação dos requerimentos. Salve, que eu sou o Vincite de Agosto, deputado Sargento Rodrigues. Está em discussão o requerimento. Não há havido quem queira discutir, aqueles que concordam e permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Nada mais havendo em pauta, cumprida a finalidade da reunião, declaro encerrada... Você quer apresentar? Tem corna. Declaro encerrada a presente reunião. Tem corna. Nós temos que dar corna. Não, não. Só sai. Não, não. Não, não. Tem corna. Essa é a forma. Tinha que irá. Não. Não, não. É difícil. É difícil. Obrigado.